Aí, tá vendo, seus trouxas? Aí, ó, tá vendo? Eu tô aqui, ó, firme e forte. Aqui eu vou 12 horas, fião. Ah, tá bom. Vai 12 horas. Quase morreu aquele dia lá. O cara falou aqui pra você contar de alguma vez que uma mulher deu em cima de vocês na viatura. Ah, cara. E qual zulu que deu? Era assim, né, meu? A gente trabalhava... Eu trabalhava numa época das 14h às 22h30, né, irmão? Isso é verdade, que todo polícia tem que ter três famílias. Não tem salário pra isso. Ele pode até querer, mas ele não tem salário pra isso, mano. Infelizmente, não tem. Não, mas é assim, a mulherada, antigamente, antes, a mulherada via no polícia, segurança, né, cara? Hoje em dia, não. Hoje em dia... Até nisso a PM perdeu. Até isso a PM perdeu. Antigamente a mulherada via no polícia, ó, polícia, pá, segurança, né, mano? Ia no lugar, não. Meu namorado é polícia. Mas tem alguma história engraçada com algum parceiro seu com mulher, assim? Ah, sempre tem, cara. Você devia amar esses bagulhos, né? Lógico que tem, caralho. Uma vez um parceiro... Ah, lembrei, lembrei. Uma vez um parceiro meu foi... O cara ligou, falou assim, ó, mano, tem um cara aqui no quintal, é ex-namorado, ex-marido da mina, ex-marido dela, né? E é ex-polícia, foi mandar embora pro roubo. E ele tá aqui no quintal e tá armado. Vem tirar satisfação com ela e tá armado. Aí, tava na viatura e um camarada tava na ROCAM. Aí eu cheguei com a viatura a quatro rodas, né, irmão? Aí já, pá, grudamos o cara e era tipo um cortiço, assim, né? Tinha várias casas e no meio, assim, um quintalzão, né? Coletivo. Aí nós chegamos, o cara tava no quintal coletivo, tentando entrar na casa. Aí nós já, pá, grudamos o cara, revistamos o cara, não tinha arma nenhuma. Revistamos ali todo pra ver se o cara não tinha dispensado a arma, tudo. Aí chegamos na mulher e falamos, então, ó, tava armado? Você viu a arma? Não, não vi a arma. Mas toda, a maioria das vezes que ele vem aqui, ele vem armado. Aí, que carro que ele tá? Ele tá, então, o carro dele é tal. O carro dele tava lá fora, nós revistamos o carro. É, o serviço que a gente faz é serviço completo. Fomos lá, revistamos o carro. Nada, nós chamamos nada. Aí, meu, e aí, meu? Ah, eu sou ex-policial militar, fui mandado embora aí. A gente não ficou também perguntando pro cara o que que ele foi mandado embora, porque esse é o problema particular dele. Aí, ele falou, não, eu vim discutir com ela aqui, porque é o seguinte, tem um polícia da ROCAM aqui da área que tá catando ela, velho. Tá catando ela e eu quero saber quem que é, papapá. Nisso, chega o polícia pra apoiar a gente que tava catando ela. Eu sabia, cara, o polícia. Só que não deu tempo de avisar pra ele, cara. Aí, ele entrou e, assim, na hora que ele entrou, tinha um murinho, assim, né, meu? E daqui pra cima da gente era igual. Da cintura pra cima era igual a farda. O que diferenciava a gente do policial da ROCAM era a bota. Porque a bota vai até aqui perto do joelho, né, mano? Aí, na hora que ele chegou, assim, ó. Ele tava no murinho, né? Aí, ele chegou e eu sabia que era ele. Meu, quando ele chegou, a menina ficou branca. A menina desfaleceu. Ele falou, não, mano, eu quero saber quem é esse polícia aí. Que o polícia trabalha na ROCAM, né, meu? E aí, tá catando ela. E é o seguinte, tá vindo aqui na casa aqui. Eu comprei essa casa, certo? Ela tá morando aqui porque a casa é minha, certo? E eu não vou aceitar que o polícia vem aqui ter caso com ela aqui na casa que eu comprei. Ele tá errado? Se você for analisar, ele não tá errado, velho. Ele separou da mina. Mas quem que pagou a casa? Foi ele. Então, ele não quer que acesse... A casa ele pode ter lá. A mulher pode usar com os filhos. Só que ele não aceitava que o cara fosse lá pra dentro da casa, entendeu? Aí, ele chegou, né, meu? Pô, eu falei, pô, a foto ele vê a bota, né? Aí, eu falei, ô, ciclano. Ó, TKS pelo apoio aí. Ele já se ligou também, né? TKS pelo apoio aí, ó. Aqui tá tranquilo. O mano aqui tá de boa, pai. Rapo fora. Aí, voltou a cor na menina, né, meu? Aí, esperei, escutei os barulhos da moda. Vai embora. Eu falei assim, beleza. Bacana, não vem mais aqui, beleza? Esse bagulho que você tem que discutir, aí você discute com ela, mas sem violência, sem vir aqui armado. Ó, já falaram pra mim que não foi ela, não. Mas já falaram pra mim que você veio aqui armar. Não, não tenho mais arma, pá. Aí, controlamos a situação e o polícia foi embora. Aí, depois, o polícia falou, puta, mano. Foi, mano, fica ligeiro. Fica ligeiro que o cara tá na sua bota, entendeu? Mas o polícia era solteiro, pá, de boa, tranquilo.